O que é que vai começar o rolê? A dupla Free Basque irá começar, certo? Não dá aquela tensão E alguém fosse um grito aí maneiro pra gente... Quem que é batalhador, grito o quê? Sangue! A gente na casa, porra, aquilo que tá dando a própria mãe nem o próprio cachorro Quem que é batalhador, grito o quê? Sangue! Boa tarde, família Boa tarde Aê, tio Wellington Ah, não sei nem o que eu te falo Porque seu nome é Wellington e sua cara é igualzinha do volante que jogava no São Paulo Boa tarde e o Wellington Sem maldade, dois cuzão Cheetos bola e o de requeijão Tem morão, não é São Paulo perante o proceder Mas o bordo é a chapada e não é a do nenê Pega essa fita, parceiro Mano, tá com a mão no nariz por quê, seu babaca? Olha pra batalha e para de tirar caca Bola de caca não é fácil, sorrindo você não tá mandando Se é a bola quadrada que o Kiko tava esperando Mas olha só, eu tô falando, você tá perdendo Fala o jogador, ele não ganha, o Wellington nem fudendo Ah, nada a ver, meu mano, o rap é o seu caminho Você não entrega sua zima porque, e olha que você parece o Jairinho Então pode ir pra mim, mano, sua zima é o São Paulo no put Ele é até o basque, mas eu que desenrolo no put Desenrola mesmo? Não, não, desenrola, desenrola mesmo, na moral Não parece o Wellington, parece outro volante mineiro que fez gol lá no mundial Vem, e você, mordo? O que eu posso falar? Nada Demorou, é o Wellington, já sente o feeling Eu faço o feeling e faço o free, Willy Não sei se você entende Eu sou o Jairinho porque eu tô no lugar certo, isso aqui é pra amassar mensagem Se você soubesse disso, eu ia compreender Mas é melhor você ir pra escola que é o lugar certo de aprender Ah, nada a ver, meu mano, vê se me esquece Você quer falar de aparência, você parece até o Mbappé, só que da Deep Web Essa aqui é a rinha, você tá ligado aqui no rap se ele manter a disciplina Barulho pra esse primeiro round, certo? Uoooo Barulho para Basque e Free Uoooo Barulho para Zaya e Wellington Uoooo A gente faz aquele silêncio, pra ver se todo mundo tá pensando em pensar É porque eu pedi o barulho ali Barulho para Basque e Free Uoooo Uoooo Certo Wellington e Azaya Uoooo Uoooo Mãos para Basque e Brawl É nóis família Mãos para Azaya e Wellington Vocês poderiam ter sido mais simples do brilho, não é zero para baixo Preciso Preciso Pelo menos eu consigo correr 5 minutos e nunca estou cansado Ae, cê é um gordo desgraçado Cê falou que ele é o Free, realmente meu truta Só que eu sou do gueto Ele é o Free e eu sou o Freeman Tô provando que Deus é Preto Uoooo Mano, você é alto mas seu nível é baixo Mano, você é alto mas seu nível é baixo No round passado cê falou que eu era feio Mas eu não tô aqui pra agradar ninguém muito menos macho É desse jeito que eu faço Na rima é um estouro Cê tá com o boné do bus Mas é eu que chego aqui e te aniquinando como touro Olha só meu parceiro, agora eu quero só te explicar Achei que batalha de MC pra pisar aqui ao menos cê teria que saber rimar Mas não, só sabe gaguejar e ficar falando Mano, você vai perder daqui, cê vai PP pegar andando Ele vai provar que Deus é Preto Demorou sem Miguel Eu já sabia disso Só pelo fato dele ser de Nazaré Mano, para de ser burro Ele andava de sol a sol e era carpinteiro Com certeza parceiro eu mostro que eu posso ficar o dia inteiro Mas isso aí era Deus ou era Jesus? Cê tá lendo qual bíblia? Na biblioteca da Ode que cê tá lendo? Aí, cê é maldade, cê não tá desenvolvendo Pai falou que eu sou gordo é discurso de Ode Ô maluco, cê é maldade? Me ajuda Isso daí não é discurso de Ode, é um bagulho pra você emagrecer, ó Alta ajuda É desse jeito que eu vou desenvolvendo Eu sou iniciante, eu tô gaguejando mas eu tô aprendendo É desse jeito mano que eu passo na rima Até porque eu tô fazendo freestyle e no verso você não mantém a disciplina É disciplina, né? Passa, não é caô Ele achou que era Jesus Cristo Tentou andar por a água, o bicho afundou Mas tudo bem, cê sabe, né? Passa, é o que é por amor Você falou muita merda mas não consegue manter seu louvor Você falou muita merda mas não consegue manter seu louvor Pai 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 Pai